E aí rapaziada, 10 a 0 aqui ó, o Leandro Lover, da era, vocês pediram? Tá aí agora, bora! Melhor luta da sua vida? Brasileiro, com quem? Moedas, pior luta da sua vida? Tem que ser rápido? Bora porra! Caralho! Pior, pior! Mundial, 2007, por isso! Com Nicolas! Caralho mais duro que você já treinou? Murilo! Com Santana, cidade que você mais curtiu visitar? Rio de Janeiro! A sua vida preferida? Beijo lá! Melhor forma de comemorar o título? Tomando uma brisa! Devagar! Que moro branco e azul ou preto? Branco, preto! Sou o que você mais curte? É... Tem muitos, é difícil, né? Ai, o Charlie Brown! Que sonho é realizado? É... De boa! Que que tu agiu de boa? Trabalhar, né? Não trabalhar e ganhar dinheiro, né? Tudo podia ser diferente, bicho! Leandro, vou 10 a 0, amigo! Tamo junto, galera! Tô pronto!